Bom dia a todos. Estamos passando por aqui mais uma vez para prestar informações à nossa população sobre o coronavírus aqui no município de Varginha. Acabamos de sair de uma reunião, oportunidade em que várias autoridades compareceram. Dentre elas, nós destacamos aqui os médicos, os profissionais da saúde, representantes da ACIV, sindicatos, Câmara de Vereadores, imprensa também ali presente. Uma reunião aberta, ampla para todos. Os médicos fizeram para nós uma explanação muito interessante. Deixaram claro que este momento, esta semana, é a semana de pico de disseminação da doença. E apelaram para nós que mantivéssemos o decreto até sábado. Por este motivo, todos nós que estávamos presentes na reunião. Fomos unânimes em dizer que o nosso decreto será mantido até o próximo sábado, a favor da vida das pessoas. Portanto, eu quero aqui dizer aos senhores comerciantes e empresários que, infelizmente, esta é uma decisão para preservar vidas. Eu também sou empresário e estou sofrendo na pele que você está sofrendo. Mas eu não tenho outra alternativa a não ser manter a nossa decisão até sábado. Certamente, a partir da semana que vem, iremos flexibilizar de acordo com o momento. Isso poderemos fazer com que o comércio comece a funcionar gradativamente para que a nossa economia retorne o seu crescimento, retorne aos seus trilhos.